A mesma imagem, os dois times estão reunidos ali, aquela última palavra, aquele sentir o pulso do jogo e nós vamos para a partida entre Palmeiras e Bahia, o Palmeiras vai dar a saída ao jogo Está em jogo, Palmeiras e Bahia valendo a última vaga para a semifinal da Copa do Brasil Dando lá atrás, tentou repor ali o Mike, a bola vai passando, ele bate e rebate, sobrou na grande área Bruno Henrique, olha só para a Borja, tocou a bola, passa, vai para fora Ele tentou tirar do goleiro, acabou tirando também da zaga, você está vendo aí O bate e rebate nas pernas dos jogadores, o Moisés brigou ali por dentro Vinícius está colocado aqui para a cobrança, bolo de jogadores ali no meio, partiu Vinícius, bola fechada O Everton, a sobra de bola fica em corte, boa bola para o Léo, olha o cruzamento, o Nara chegou, Edgar, na trave E depois a bola tocada pelo Gilberto, bateu no próprio jogador do Bahia e não entrou Que chance teve o Bahia na marca dos 13 minutos Para a preocupação evidente do Filipão, mas que bela jogada Vinícius ajeitou, Edgar Júnior, boa tabelinha Vai embora Edgar Júnior, tentando chegar na linha de fundo, Diogo Barbosa, ele tocou para trás A bola vai passando, tira de qualquer maneira E o Idraceira com 15 também, você vê que os jogadores de meio campo de frente não estão participando muito Olha a bola espirrando, voltando para o Moisés, bateu cruzado, o desvio do Thiago Está aí o Léo, movendo lá para frente, Gilberto ajeitou de cabeça, Zé Rafael para fora Na cobrança de lateral do Léo, repare, o Gilberto ajeita de cabeça, o Zé Rafael dá uma chicota dentro Bom toque para o Willian, invadiu a grande área, veio o corte, mais um drible, a batida para o Fedel Anderson Que chance teve o Palmeiras agora com o Willian A bola está sendo colocada para fora, tem dois jogadores do Bahia caídos ali E o Willian lamentando, ele fez tudo certinho, a saída errada de bola, valeu a pressão ali do Borja O Willian faz o corte, tira o zagueiro E aí o Edgar Júnior, ele conseguiu ganhar o lance, Diogo Barbosa Chega a Bruna Henrique para fazer o corte Ela voltou, a tentativa do Vinícius na pancada ali fora da área Atenas Ele bate direto, o Everton tira do soco E aí a falta A falta, o Palmeiras bateu rapidinho, Moisés invadiu, vem o goleiro Anderson de novo Fica pressionado ali, o Léo tentou passar, ganhou do Mike Foi para dentro da área, tocou para trás, Felipe Melo fez o corte Vinícius tenta a jogada por dentro com Gilberto Passou, chegou o Edgar Júnior, boa bola Chegou batendo o Vinícius, Everton defende Pelo lado direito Recobrança do Diogo Barbosa, bola fechada na área E o desvio, passa pelo Borja e vai para fora O Juiz está dando escanteio, Henrique Elton, de novo Bruno, ganha bonito Chegou no fundo, olha o cruzamento dentro da grande área Subiu o Zé Rafael, a bola vai por cima Tira lá de trás, o Edu Dracena, olha a sobra de bola do Borja Ele vai chegar diante do goleiro por cobertura Chega para tirar o zagueiro O Thiago evita o gol do Palmeiras Num chutão que veio lá de trás, você repara Foi enganado ali pelo Kikar da bola O zagueiro, Thiago, mas depois teve a chance de consertar E vale também dizer que o Anderson deu uma amortezia Do Palmeiras ali na área Cobrança do Dudu Bola vem aberta, Antônio Carlos não pegou Tirou o Lucas Fonseca, olha a sobra O William bateu, para fora Pegou de primeira, a bola passou Assubiando ali, assustando a defesa do Bahia Você está revendo aí Daíba foi para o fundo, olha o cruzamento Segunda trave, mas que tira de cabeça Que viada longa, boa bola para o Dudu Que passe, hein? Chegou na frente dele o Léo Dudu tentou a bola passando Anderson faz a defesa Ficado ali pelo Léo Tentou a tabelinha, recebeu de volta do Moisés Lá vem cruzamento na área, o toque! Gol! Do Palmeiras! Dudu! O baixinho Dudu De cabeça! Na marca dos 29 minutos Na boa jogada aqui na direita Olha a tabelinha Do Mike para o Moisés Do Moisés para o Mike O cruzamento preciso Dudu antecipou ao Lino Paraíba E mergulhou para fazer o gol Esplode o Pacaembu! Ele traz em diagonal Dudu vai fechando lá do outro lado Bruno Henrique passa aqui na direita Borja também está lá na esquerda Dudu trouxe perna direita Batida! Esporte! Somos para o Lino Paraíba Aí tentando o cruzamento para a área Chegou Gilberto Desvio! É, Bertão! A bola não saiu tão forte Mais ou menos Gregory Volta a bola lá na ponta Para o Nino Paraíba Lá vem cruzamento na grande área Subiu o Elton Tocou a bola rebatida Thiago não pega Tira o Thiago Santos